Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Full Face Off, de uma só marca. Hoje vamos estudar só o Full Face Off NYX Cosmetics. A NYX foi uma fofa, a NYX especificamente. A marca NYX foi uma fofa e mandou-me uma caixa cheia de produtos e muitos deles já estão tipo aqui, espalhados na mesa, obviamente. Vocês quando virem o vídeo pela primeira vez vão perceber, mas estão aqui boi produtos, mais tudo o que eu tenho aqui. Tenho imensos produtos, eles mandaram-me uma caixinha com o tema Halloween, trick-or-treat, com algumas gomas e essencialmente muitos produtos para eu fazer o que eu quisesse com eles, basicamente por looks de Halloween ou não looks de Halloween, eu decidi fazer obviamente eu já recebi isto um bocadinho fora da área, portanto eu decidi fazer um look tipo beauty, claramente tem umas influências de Halloween porque é assim, escuro, vampy, tem assim tipo os roxos, os burgundies assim, está meio smokey, está meio dark, mas ao mesmo tempo não é tipo os Halloween tipo mascarados, é quase tudo Full Face Off, ok? E fiz este look então convosco inspirado, entre aspas, num Halloween mas num beauty Halloween, um mix do que mandaram e um mix do que eu já tinha portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Olha então, como vos mostrei a caixinha, traz assim um monte de produtos não sei quando vocês virem a introdução, se vão conseguir ver os produtos todos mas assim conseguem perceber, traz aqui um monte de coisas obviamente, montes destes produtos eu já tenho ou já tive ou whatever portanto há muita coisa aqui, vai também para vocês para Guivoé como é óbvio, vocês já sabem que eu gosto sempre de partilhar as coisas convosco vou selecionar aqui alguns destes para fazer um Full Face of NYX e trouxe também alguns que não vieram nesta caixinha mas que eu já tinha porque eu já tenho alguns produtos NYX, aliás eu já tive mais até e já tinha feito um NYX milhares de piores há alguns anos no entanto, vou complementar os que vieram com os que eu tenho e vamos fazer então um Full Face of NYX vou começar pelos olhos e vou começar por utilizar o NYX Profit que veio aqui, que é um dos melhores primers de sempre, baratos eu já o tenho, já o uso há séculos, há anos e adoro portanto eu vou utilizar o meu e vou deixar este na caixinha para vocês para Guivoé e vamos fazer, não vem numa paleta de sombras portanto, estes dois assim individuais, no entanto os dois eu não sei se estão muito nas vibes que eu quero há umas sombras que eu adoro da NYX, que eu tenho uma eu não sei se isto já foi descontinuado ou não eu vi que na Notino ainda se vende, por exemplo esta cor especificamente eu não encontrei, mas há umas parecidas que são as Prismatic Eyes Shadows estas sombras são uma loucura, são mesmo muito boas portanto, sabem o que é que eu vou fazer? eu vou fazer um look, vai ser assim um look mais acastanhado e depois se calhar ponho tipo um eyeliner mais escuro em termos de eyeliners o que eu tenho é roxo escuro tenho dark red e tenho preto? não, isto não é bem preto, isto é tipo Onyx é tipo um acinzentado e este é no Tom Blackberry, Inner Eyeliner talvez use este, para se fazer assim, para se intensificar um bocadinho o look primeiro vou começar com o NYX Proofit e depois já lá vamos, porque eu tenho que ir fazendo conforme conforme, portanto não posso pensar assim na coisa muito edge NYX Proofit vou pegar na minha NYX, esta já tinha, não me mandaram a Highlight and Contour Palette isto ainda existe, é um dos produtos best-sellers ou era pelo menos há uns anos, um dos produtos best-sellers da NYX tem 4 tons de bronzer matte e tem 3 mattes de iluminador na verdade não, são 2 mattes de iluminador e 2 shimmer portanto com tipo meio, é mesmo aqueles iluminadores com metalizados isto depois dá para comprar individualmente só as recargas e tudo é excelente para profissionais, é excelente para quem quer variedade acho que vou utilizar este castanho aqui na minha arcada vou usar no canto externo este castanho mais escuro aqui da Contour Palette portanto este foi na arcada, este será no canto externo agora vou pegar, é neste momento que entra a Prismatic Eye Shower que eu adoro estas sombras, eu espero que não tenham eu espero, eu acho que descontinuaram infelizmente acho mal NYX, vocês deviam voltar a ter isto que estas sombras eram divinas e eu tenho muita pena de não ter comprado mais são de um metalizado como nada mais vejam só, isto eu só passei, tipo, vocês viram um segundo, vou pôr isto na palpa toda vou só deixar aqui o cantinho interno limpo para poder pôr o iluminador metalizado da paleta pá, mas estas sombras são mesmo uma cena e qualidade, vejam lá, só um toque já ficou, pá, a qualidade delas para individuais e em conta era e é abismal lá está, não sei se isto foi descontinuado ou não eu tenho quase a certeza que sim, porque eu nunca mais vi isto que é lado nenhum, encontrei na Notine mas a Notine às vezes tem coisas ainda restos, estão a ver? coisas que já foram descontinuadas eu acho que é este o caso mas era fixe que estas sombras não tivessem sido descontinuadas por favor, se alguém desse lado sabe digam-me porque é das sombras vou reforçar um bocadinho o canto externo com o bronzer mais escuro e vou pôr este eu acho que vou pôr este aqui vou pôr o iluminador mais claro da paleta de iluminadores no canto interno ok, agora é o momento em que eu poderei estragar o look mas quero dar aqui um twist à coisa vamos ver se corre bem então, vou utilizar este eyeliner que me mandaram que é o eu tenho aqui os Epic Wear que são os meus favoritos na verdade mas não é nenhum destes que eu vou utilizar estes eu já tinha vou utilizar ah, e também tenho este eyeliner Epic Liner Liquid Liner em branco mas eu acho que o branco também não vai entrar aqui muito bem o preto, eu já tive em preto aquele em caneta e já não o tenho não sei se secou se acabei com ele já não me recordo mas bem vamos fazer com o lápis mandaram estes lápis que são da linha Faux Blacks e este é o Inner Eyeliner e este é no tom Blackberry portanto é assim um roxo muito cremoso muito cremoso mesmo e vou fazer tipo um eyeliner com lápis e por fim vou esbate-lo com a sombra roxa se necessário vou ver se preciso da sombra roxa ou não para os bater mas talvez estes dois assim juntos fiquem giros vamos experimentar já, a sombra roxa por cima é desta eyeliner roxa Blackberry fica muito gira pá, gosto imenso ficou bem de giro gosto gosto muito desta combinação que eu achei que ia ficar uma bodega mas ficou muito gira vou fazer exatamente o mesmo do outro lado e vou terminar com a máscara de pestenas não venho nenhuma na caixa e eu por acaso também não tenho nenhuma daninha vou por outro máscara de pestenas e passamos para os olhos para os olhos passamos para o rosto ok, passamos para o rosto temos aqui duas bases eu gostava muito de experimentar a Born to Glow portanto eu acho que isto vai ser super escuro para mim malta da NYX eu pareço muito mais escura do que só eu sou mesmo muito clarinha acho que ambas vão ser escuras para mim o corretor também é um bocado claro é um bocado escuro para mim que é o tom Neutral Buff este até com jeitinho vai lá a base é que é complicadíssimo vamos experimentar o NYX Can't Stop Wanted Stop Concealer que toda a gente diz que é amazing e eu acho que vai ser bom como base ou se calhar até vai ser escuro vamos ver vai ser escuro não acertámos em nada é um bocado mais escuro do que eu vamos ver se há alguma solução pá, sim consegue-se orientar qualquer coisa com isto bora, bora, bora vou fazer a pele com o concealer e eventualmente se gostar oi de comprar num tom mais claro porque toda a gente diz que este concealer é ótimo mas eu vou utilizar como base porque as bases estão boas as escuras para mim e o próprio do concealer como o concealer está escuro como base está um bocadinho mas olhem está melhor do que a outra base portanto bora curiosamente funcionou muito bem como base é um concealer que deixa a base pele com aspecto mate obviamente eu estou a dizer como base portanto é assim um bocadinho diferente fui buscar outro concealer de outra marca mais claro só para criar aqui algum contraste nesta zona do centro e agora vou fixar tudo com este pó da NYX que eu já experimentei antes e adoro que é o NYX HD Finishing Powder que é um pó assim completamente translúcido fixador é que dá para fixar e para acabar e para matificar tudo portanto eu vou fixar a zona de baixo dos olhos e o rosto todo com este pó que é completamente translúcido e isso faz assim um efeito bem bone blur e fixa super bem enquanto também ilumina vou fazer a modelação e iluminação do rosto com a paleta Highlight & Contour acho que para o rosto vou utilizar este segundo aqui que é um bocadinho mais frio conseguem ver vou utilizar como bronzer vou passar um bocadinho deste claro por baixo da zona dos olhos e como eliminador metalizado vou misturar os dois das pontas para fazer o eliminador vamos terminar a parte de baixo dos olhos depois fica só a faltar as sebrancelhas acho que eu já passei um gelzinho fica só a faltar os lápis e lábios para a parte de baixo dos olhos eu vou utilizar o mesmo burgundy vinho que se chama Blackberry na zona portanto vou passar acho que na linha da linha d'água será? que fica giro acho que vou passar na linha d'água e vou passar aqui na zona toda de baixo e vou esbater com o roxo este aqui agora aqui bem para baixo da linha das pestanas ou seja vou ligar a linha d'água com a linha das pestanas ficar assim intenso e vou pegar outra vez no roxo que se chama Utopia Dark Purple vou esbatê-lo todo aqui em baixo gosto muito acho que fica muito a giro falta só uma coisinha para transição e acho que deste roxo poderá passar para poderia até ficar só assim mas eu acho que vou pôr um bocadinho do castanho da arcada só aqui de cima para baixo mas pouquinho ou seja eu quero que em baixo o destaque seja mesmo mesmo roxo portanto vou pôr assim uma coisa muito muito pequenina em baixo com o castanho da arcada por acaso achei que não ia gostar desta combinação de roxo com castanho e com cobre e não sei o que mas olhem que cacho que ficou bem de giro não sei o que é que vocês acham vou fazer exatamente o mesmo do outro lado e por fim fazemos sobrancelhas e lábios ok por fim temos aqui dois produtos de sobrancelhas temos o Feel and Fluff Amazing Fluffing Brow isto é tipo uma pomada lápis pomada só que vem no tom blanco que neste momento não é o meu tom e depois temos o Can't Stop Won't Stop Long Wear Brow Kit que tem não percebo muito bem mas é no tom Ash Brown que vai ser perfeito para mim ou seja bora experimentar eu não sei o que é que isto faz mas bora vamos experimentar este eu já espentei para cima com um gelzinho portanto agora é só é só fazer o resto ok isto é líquido estou um bocado assustada não estou a perceber o que é que é suposto eu fazer eu sei que ai eu acho que isto é aquelas coisas para tingir as sobrancelhas que ele diz para escovar primeiro com este lado portanto ele vem assim e tem dois lados este com pelo e este de borracha e depois cá dentro tem um produto que é completamente líquido que é assim que eu tenho um bocado de medo mas vamos experimentar porque ele diz que faz tipo as sobrancelhas de maior longa duração da vida e que ficam à prova de água então ele diz que primeiro escova-se com a zona com a escova de borracha depois preenche-se com o líquido e por fim mistura-se tudo com os pelos isto poderá ficar muito intenso poderá correr mal poderá vamos experimentar bora nessa sem medos com imensos medos na verdade mas bora se bem que elas já estão escovadas para cima portanto olha esta parte se calhar vamos saltar e vamos passar logo para a parte que é assustadora e eu vou começar devagarinho porque eu estou com um bocado de medo ok tem potencial se for utilizado com bastante cuidado acho que não dá muito jeito o escovar enquanto se faz ou seja provavelmente tem que se deixar secar não sei eu estava agora a tentar escovar enquanto vou fazendo mas acho que vou só ter que preencher primeiro só depois é que vou poder escovar obviamente eu limpei o excesso de produto porque isto vem mesmo tipo a pingar portanto eu limpei o excesso de produto que era para não ficar demasiado porque eu não quero que isto fique demais porque eu ando a utilizar umas sobrancelhas tão pseudo naturais que não fazia sentido ficar assim de repente boé estranho a ponta já não tem nada eu vou aqui buscar um bocadinho outra vez aqui ao gargal porque isto é tipo um pincel com uma tinta líquida e vou fazer aqui ok eu acho que isto tem imenso potencial tem que se usar uma mãozinha muito, 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 muito leve senão fica boeda forte vou escovar agora outra vez mas com o lado dos pelos para ver se isto fica mais natural ok o que é que acham? acho que ficou fixe ficou fixe lá está tem que escovar bem tem que utilizar uma mãozinha leve mas a coisa fica fixe gosto e gosto bem do tom vou fazer exatamente do outro lado sempre com muito cuidado tirar o excesso de produto aqui da ponta e ir fazendo tingindo e depois só no fim é que se escova ok estão a ver que isto vem mesmo com muito, muito, muito produto é tirar mesmo o excesso mas acho que é um produto fixe é inovador sem dúvida não tinha experimentado nada assim deste género em que o produto de sobrancelhas é completamente líquido ou seja em caneta etc já tinha experimentado assim completamente líquido ok por fim lábios temos aqui muita coisa devo dizer que os butter glosses eu já conheço tenho 3 ou 4 e acho todos maravilhosos este aqui este óleo estou muito bem para experimentar que é o this is everything lip oil é tipo um óleo hidratante mas este eu não vou utilizar agora porque eu quero utilizar um batom temos soft matte lip cream que eu já conheço e adoro eu tenho um tom nude que é o London que amo profundamente e que tons é que nós temos aqui então temos um nude que é o Abu Dhabi que ficava bem mas não é o que eu quero temos um vermelho que também ficava bem que é o Monte Carlo este escuro que provavelmente vai ser o que eu vou utilizar mas não sei Copenhagen e depois temos este Stockholm que é um matte nude muito bonito e este roxo que eu não estou conseguindo perceber se este é matte lip cream ou não eu acho que não estes são os Electric Bright Matte Lip Creams Electric Bright não é exatamente o que eu estou no mudo de utilizar portanto olhem acho que vamos eu não sei para o que é que nós vamos deixem-me ver nos meus que eu já tenho na coleção se há aqui algum que entre tipo na perfeição com este look caso contrário se calhar vamos para o Stockholm ok então eu acho que vou utilizar este duo que eu já tenho aqui que gosto de bué que acho que pode ficar aqui bem então é o Nick Sleep Liner o meu já está tão pequenino já o usei imenso que é o Cola tipo Coca-Cola é assim escuro e vou pôr por cima o gloss o Intense Butter Gloss no Tom Blueberry Tart que eu espero que ainda tenham porque é um gloss bué da fish tem um cheiro imagina é tipo os Butter Glosses clássicos mas estes intensos eram mais intensos e acho que vai ficar bem com este look portanto bora nessa isto é um gloss super intenso olhem só tipo intenso pigmento só que o cheiro aqui é aquela cena maravilhosa que são os Butter Glosses porque é que eu fui buscar este? porque eu tenho há esse tempo ele ainda está bom e eu claramente o uso e acho que por este look entrava na perfeição o lápis o lip liner eu adoro as lip liners da NYX tenho-me imensos e este Coca-Cola é dos mais escuros e que eu mais uso e pronto a este vídeo espero que tenham gostado diverti-me imenso como vocês sabem já tinha bastantes produtos da NYX e aproveitei para utilizar um mix dos meus com um mix dos recebidos muito obrigada à NYX por me terem enviado estes produtos diverti-me imenso a fazer este look NYX nunca falha tenho aqui muita coisa que vou pôr algumas coisas vou pôr em giveaway espero muito que tenham gostado obviamente quero saber em baixo nos comentários quais é que são os vossos próximos pedidos de Full Face Off seja Full Face Off produtos X ou Y seja Full Face Off produtos de marca Y digam-me em baixo nos comentários que eu terei todo gosto em divertir-me e fazer estes looks para vocês espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal e até o próximo vídeo e o próximo vídeo e o próximo vídeo